O outono já foi, as nuvens cinzas cobrem o céu O sol penetra em raios sobre os lençóis Vem depressa, vem me dizer Que algo acontece sem te olhar E viajar na luz amazônica E nada mais estará E não é quase nada E não vem te fazer feliz E a luz amazônica Vem depressa, vem me O trem já vai A próxima estação Em algum lugar Cinzas a tirar do sacão Silencio quando soa numa canção As horas passam tão devagar E teu olhar E teu olhar As jamas já estão acesas No tipo aí Com ela certeza Que nada mais estará E não é quase nada E não vem me fazer feliz E a luz amazônica E a luz amazônica E não vem me fazer feliz E a luz amazônica Vem depressa, vem me O nosso trem já vai Na próxima estação A luz amazônica Legenda Adriana Zanotto